Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Gente, meu nome é Toninho, tá? E tô aqui gravando esse meu primeiro vídeo no canal, vou explicar a vocês como é que vai ser mais ou menos esse canal. Porque eu já tenho um canal no YouTube mais de música, né? Já tá com 7 mil e pouco, eu criei ele em dia 23 de dezembro, já tá com quase 8 mil visualizações, quase 8 mil inscritos, né? Visualizações tem bastante, já tem mais de um milhão por aí, né? Então eu enviei pra eles monetizar, né? E infelizmente não foi monetizado, porque por conta que tinha muitas músicas nele que por causa de direitos autorais não foi monetizado, né? Então eu entrei em contato com o YouTube pelo Twitter e eles me explicaram que não podia monetizar por conta de, como é que se diz, dos direitos autorais, né? E eles me deram várias dicas, né? E uma dessas dicas foi que eu criasse outro canal com outro conteúdo, né? Então eu criei, vamos lá, né? Ver no que vai dar, né? E espero que vocês gostem bastante, né? Porque eu vou postar muitos vídeos bacanas, às vezes vou pra um canto, né? Vou pra uma viagem, às vezes tô em casa, gravo um videozinho bacana e posto, né? Porque tem muitos youtubers que fizeram fama, né? Por conta de uns videozinhos bacanas, né? Tem canal aí que tem mais de 150 mil, 100 mil, 200 mil visualizações por conta de uns videozinhos bacanas que postam, né? Então eu vou tentar essa sorte, né? E espero que, se Deus quiser, dê tudo certo, né? E é isso aí, gente. Espero que vocês gostem bastante, né? Eu ainda tô um pouco tímido, né? Peço até desculpas, mas com o tempo a gente vai... Com o tempo eu vou me adaptando, né? E vou me acostumando. Quando é depois eu tô aí na maior alegria do mundo com vocês, né? Então vai ter vários vídeos, né? Com brincadeiras, né? Às vezes vou pra uma viagem, como eu falei, vou pra uma viagem, gravo aquele video bacana, posto, né? Com o sítio, fazer... Faço uma brincadeira aqui em casa com o meu esposo, com o meu colega e tal, né? E é isso aí, tá, gente? Espero que vocês gostem bastante e vão se inscrevendo aí, né? E vou fazer o possível aí pra toda semana postar vídeos bacanas pra vocês, né? Não é isso? Então, como eu já disse, me desculpem a minha timidez, mas com o tempo a gente vai se adaptando, né? Tem muitos youtubers aí que criaram o canal e no começo chega aquela maior timidez, né? Quando eu vi a maior alegria do mundo, não é isso? Então, gente, espero que vocês gostem bastante, não é isso? Então, gente, é isso aí. Espero que vocês gostem bastante, né? Se inscrevam e ativem o sininho das notificações, não é isso? E porque aqui eu moro em Santa Cruz do Capibaribe, né? Aqui em Pernambuco, perto de Caruaru, né? Como é mais conhecido, né? E aqui em Santa Cruz também tem vários cantos bons pra eu mostrar pra vocês, né? Tem muita gente que não conhece o Moda Center Santa Cruz... O Moda Center Santa Cruz, né? É um mercadão todo tamanho aqui de confecções, né? Só de roupas, né? É o maior centro de confecções da América Latina, né? O Brasil inteiro vem comprar aqui em Santa Cruz do Capibaribe, não é isso? Então, gente, vão se inscrevendo, ativem o sino das notificações, né? E se preocupem não, porque eu vou sempre postar vídeos bacanas aí pra vocês, tá bom? Então, muito obrigado e Deus abençoe todos vocês, beleza? Valeu!